Porto Nacional Melusina do Crédito Fundiário, assentado aqui do Crédito Fundiário, são nova família aqui, graças a Deus já pagamos a conta, estamos produzindo mandioca, feijão, arroz, milho e abóbora, o foco nosso é a banana e a mandioca, o porco, e a gente não está melhor ainda aqui, porque esse ano não deu para a gente ir para a Grotins ficar junto com vocês lá, mas no próximo ano, se Deus quiser, a gente estará lá, quero agradecer o governador, o secretário, o Crédito Fundiário, todo mundo aí da SEAGRO, obrigado.